Pode jogar em direto a missa, caralho BAT BALOM NBUR O que é que tem um chico aqui e esse bucho aqui é jogar Eu não entro. Eu tropeço aqui. Eu entro e saio. 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 O que é isso? Já sei, tu joga, né? Você amarra e joga. Tu deixa ela no teto e sobe lá em cima e pega, né? Não é assim? É pra jogar até eu abusar, né? É pra jogar até eu abusar. Beleza. O que é isso? Ah! Fui! O que? Oi! 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 O fogo tá gravando lá. Olha, tem esse moldado aqui meio doido. O fogo tá gravando lá. 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 Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Eu morri pra danja. Tchau, tchau. 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 É, rogueado! É, rogueado! É, rogueado! É, rogueado! E foi o que, Laércio? Aércio? Qual que fez, Blanco? Hein? O que? O que? O que? 2 Mémis Vá, bell Satán Alefe comercial Vá, O que é que é ela? Tchau, tchau. 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 Eita, Rocky. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?